E o quilômetro vire levemente à esquerda na avenida Meriti Honda Civic, né? Honda Civic Esse é o Honda Civic O painel de linha bonito Esse Onix novo que tá dando problema e suja o ar em baixo da larga, né? É, ele tá dando problema pra caramba o Onix Teve uns que até pegaram fogo É, ele tá dando problema pra caramba